E hoje eu trago as flores, olha que lindas, essa aqui é a fadinha azul, o nome popular dela, fadinha azul, e é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de ter essa planta aqui na minha casa, essa flor é uma trepadeira, e eu ganhei essas sementes lá do canal de tudo um pouco vida na roça da minha amiga Underline, e quero te convidar para fazer uma visita no canal da Underline, conhecer as flores dela, ela tem bastante plantações, é um sítio, e lá ela tem de tudo, além das vaquinhas lindas, tem flores maravilhosas, tem palmeiras, tem de tudo lá, tem o canto dos pássaros, e ela mandou para mim essas sementinhas, eu plantei e não nascia, eu fiquei preocupada, será que não vai dar certo? E não, ela falou, pode ficar tranquila que a hora que você vê vai nascer muitas mudas, e realmente, olha aqui Underline, muito obrigada, olha gente, é uma flor belíssima, e dá várias guias, olha, olha aqui, vai ter muitas flores aqui no meu jardim, olha aqui, aqui tem mais, ó, olha que linda, vamos ver se foca aqui direitinho, ó, focou, o tempo tá meio escuro, vai chover, gente, aqui, ó, tem mais, aqui tem uma outra, vamos passar de lá, pra gente ver, olha essa aqui que linda, como ela me falou que é uma planta que pode dar muitas colchonilhas, aí eu coloquei a retirada das minhas suculentas, olha aqui, mas tá abrindo muitas flores, então eu coloquei aqui num vaso, um vaso plástico, acho que é reproveitamento de uma peça, e coloquei junto com essas folhagens aqui, ó, tem de tudo aqui, e ela tá ficando muito bonita, tá dando um efeito bacana aqui, olha, e coloquei um bambuzinho, ó, e ela tá seguindo firme aqui, e vai dar flores, hoje tem quatro, cinco flores abertas, aqui tem mais uma, olha aqui, vamos ver se a gente pega aqui, olha que lindo aqui, ó, olha, lindo, 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 e está aqui, nesse arranjo, conforme eu falei, tem de tudo, tem cacto, tem as, a lança de São Jorge, ó, ela deu a volta aqui na lança de São Jorge, tem as, as espadas, aqui, eu tenho a mini agave, que veio lá da Lídia Costa também, ó, que ela tava queimando muito, e eu, quando tá queimando muito, aqui é a salvação, salvação da lavoura, eu coloco tudo aqui, e aí elas melhoram, né, porque essas, essas folhagens, essas espadas, cada que faz uma sombra, e aqui é bem quente, tem um muro, é um corredor, mas tá dando certo aqui, pra fadinha azul, e é uma plantinha muito bonita, muito bonita mesmo, e aqui nesse corredor também, eu tenho meu pé de pitaia, eu mostrei aí em alguns vídeos, uns shorts, mostrando a floração da pitaia, e eu fiz a polinização manualmente, e deu certo, vamos ali ver as, as, os frutos, ó, aqui é um fruto, vieram duas flores, olha que lindo, olha isso, lindo, 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 eu fico encantada, é um, uma, uma planta exótica, né, um fruto exótico, olha que maravilha, ele amarria ali, fazendo bagunça, e aqui, o sol, bate forte, e amarelou aqui, ó, ó, as folhas, né, mas deu certo, vou mostrar a outra fruta, vamos lá, virar outra, e aqui, eu fiz um, um trançado aqui, né, marrei um cordão, coloquei algumas estacas, e ficou um emaranhado, muito estranho, mas tá bom, muito esquisito, mas tá bom, o importante, que deu certo a polinização, polinização, se você não viu, vai lá nos meus shorts, que você vai ver como que eu fiz a polinização, e será que vai ser a fruta vermelha, ou amarela? Acredito que seja vermelha, olha que lindo, olha isso, é encantador, é muito gratificante, você conseguir um fruto, essa planta, essa pitaia está plantada num cesto, um vaso, né, tipo, é, na verdade, ela era um cesto, e eu coloquei o substrato aqui, fui juntando o resto de substrato, e fiz um mix, e deu super certo, e daqui uns dias eu vou estar mostrando, colhendo fruto, então nós vamos ali ver mais algumas flores, olha isso, aqui ela tá pegando aqui, ó, no muro do vizinho, ó, olha, ó, já pensei em retirar aqui esse, esse cesto com ela, e levar lá pra debaixo de sombrite, mas não sei se vai dar certo, mas vamos esperar o fruto amadurecer, e a gente vê o que que faz, então vamos lá. aqui eu tenho algumas suculentas, que estão protegidas da chuva, né, tem algumas aqui que não pode tomar chuva, então estão meio aqui, meio aqui protegidas, olha, estamos chegando aqui no outro jardim, aqui é um jardim de fundo de quintal, gente, olha aqui que linda minha rosa do deserto, olha que floração maravilhosa, linda, 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 e tá começando a chuvinha aqui, gente, vai chover. Mostrar uma outra, uma outra rosa aqui pra vocês, vamos lá, vamos ser rapidinho aqui, porque vai chover mesmo, que bom, né, olha, a rosa amarela continua com as suas lindas flores, olha, olha que lindo, flores amarelas, então tá muito bonito, e vamos ver, encerrar ali nas outras, mais flores, né, gente. Essa aqui é a racunrou, tal que tá encalhada aqui a flor dela e já começa a apresentar algumas formigas, coxonilhas, vou se brincar, vou ter que retirar essa haste pra não prejudicar a suculenta, vamos lá. As vincas estão muito bonitas aqui, né, essa planta, ela se multiplica por si só, é uma plantinha que traz um colorido muito bonito aqui no jardim, aqui no fundo eu tenho a branquinha, ó, ali, eu tenho mais, ó, ó, que bonito, oi, ó, tá ouvindo o barulhinho também da chuva, e aqui, gente, mais hipomeia, olha que lindeza, olha isso, essas sementes eu adquiri com a mel, lá do quintal, rosa e mel, eu comprei dela essas sementes, e olha aqui que lindeza, tem mais, linda, 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 e tem bastante botões, então nós vamos ter flores por muito tempo aqui. Coloquei aqui, coloquei aqui um tutor, porque a haste estava enorme, e olha ali, ó, olha lá, marrei lá na gradinha da orquídea, aqui a orquídea, olha, bonita, e eu fiz assim, olha aqui, olha isso, tá muito bonita essa flor, muito bonita mesmo. Então é isso, pessoal, nosso vídeo de hoje, nosso tema, são dando uma volta nas flores aqui no quintal, tá bom? Deixo pra você um abraço, um beijo no seu coração, e mais uma vez, um feliz ano novo bom, com muita saúde, muita paz, esperança, e muitas alegrias. Tchau, tchau, pessoal, até nosso próximo vídeo, tchau, tchau!